Já pensou em uma geração de crianças que desde pequenas aprendem a ter vida de oração com Deus? Estudam a Bíblia com profundidade e ainda compartilham do amor de Jesus com outras pessoas? Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor! Você precisa conhecer essa turminha abençoada, os Gideões Mirins. Ligado ao Ministério 24 horas diante do Senhor, esse maravilhoso exército de crianças intercessoras possui um chamado dos céus para manter aceso o fogo incessante da oração, fazendo missões e preparando o caminho para a volta de Jesus. Qualquer criança de 7 a 12 anos pode ser um Gideão Mirim. Basta fazer o curso bíblico introdutório, que chamamos de As Aventuras da Iniciação, e que dura de 6 a 10 meses, dependendo da carga horária dos encontros semanais. Um aprendizado de forma lúdica e divertida. No curso, a primeira ministração é sobre a salvação. As crianças aprendem com riqueza de detalhes que Jesus é o presente de Deus para nós, que Ele é o único caminho para Deus. Depois, aprendem sobre a Bíblia, entendem como ela chegou até nós, que é a carta de Deus para nós e que é sempre verdadeira. As crianças aprendem a amar e a confiar na Palavra de Deus. Em seguida, aprendem sobre a oração, pois serão intercessores. São treinados a orar e a ter um momento com o Senhor todos os dias. Aprendi a orar melhor, porque antes eu não tinha muito uma... Eu não costumava, tipo, orar toda hora, todo dia, porque no Gideão Mirim a gente tem que orar pelo menos 15 minutos por dia. Orar pelas crianças e também aprendi bastante sobre a Bíblia. A oração, para mim, é importante, por causa que é como se fosse uma intimidade comigo e Deus. E é importante nós falarmos com o nosso Deus. E finalmente, aprendem sobre o Espírito Santo, que Ele é quem nos ensina e nos ajuda todos os dias. Os conselheiros que ministram para as crianças passam por um treinamento e acompanham as crianças bem de pertinho. Oram por elas e as adotam como filhos espirituais. A turminha se divide em três tropas. Tropa 1, de 7 a 8 anos. Tropa 2, de 9 a 10 anos. E tropa 3, de 11 a 12 anos. Os Gideões Menins têm um código de conduta, que são os seus 10 mandamentos, como ser um bom filho, bom aluno na escola, falar sempre a verdade, respeitar os mais velhos e outros. Nos seus encontros, fazem a formação da Ordem Unida, obedecendo as ordens do comandante. Príncipe a direita! Senhora! Príncipe a direita! Coragem! Príncipe a direita! Amor! Príncipe a direita! Vistão! Quando recitam sua saudação, sua lei, seu lema e promessa. Cantam seu hino oficial. Memorizam versos bíblicos e recebem recompensas pelos desafios cumpridos. O RR, ou Recompensa Real. Na última reunião do ano, fazem uma confraternização e trocam seus RR por brindes. E, ah, eles amam isso! O uniforme é composto de camisa, calça e boné, onde colocarão os bótons conquistados. A mochila serve para carregar os pertences. Sua arma principal, a Bíblia. A revistinha do semestre e o seu passaporte de oração, com o qual viajarão pelo mundo inteiro de joelhos. Os gideões mirins já estão em várias nações no mundo. E, em algumas delas, o uniforme é sem o camuflado. Ao final da iniciação, acontece a formatura, quando usam pela primeira vez seu uniforme. Um momento especial, quando os familiares e amigos são convidados para celebrar. Após a formatura, o currículo bíblico continua com outras revistinhas e aprendem com as historinhas dos personagens. Um seminário teológico em linguagem infantil. Uma vez formados, possuem o compromisso de orar 15 minutos diariamente pelas crianças do mundo, por sua família e seus coleguinhas. Todo mês, oram por uma nação diferente e anotam no passaporte, onde marcam os dias que oraram. Mensalmente, saem para fazer algo muito legal, o desafio missionário. Quando compartilham o amor de Deus ao próximo e levam auxílio aos necessitados. Fazem visitas, evangelismos, é incrível. Eles ainda têm os seus gritos de guerra e participam de marchas, passeatas, desfiles cívicos. As atividades não param por aí. Piqueniques, dias divertidos, acampamentos anuais, ministração em cultos, muita coisa boa. Enfim, esse ministério leva as crianças a amarem a Jesus e a desenvolverem uma vida cristã saudável, desde bem pequenas. Um investimento para toda a vida. Não fique de fora, você pode ter esse exército em sua igreja. Saiba mais por nossas redes sociais. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me.